O que é o prémio de melhor destino insular do mundo? A região que mais cresceu. Cresceu em termos de repar, cresceu em termos de ocupação, cresceu em termos de receitas e esperemos que os nossos empresários utilizem essas verbas para continuar a requalificar o destino e para continuar a dar melhores condições aos trabalhadores e aos colaboradores de todo o turismo. Esses trabalhadores não podem ser esquecidos. Os profissionais do turismo são aqueles que trouxeram este galardão para a região. Aos rececionistas, aos guias turísticos, aos motoristas, aos jardineiros, aos empregados de mesa, aos barmans, aos chefes de sala, aos chefes de cozinha, a todos aqueles que colaboram no turismo. Nós podemos dizer que esta região recebeu este galardão também, e usando aqui as palavras do jornalista Paul Ames, recebeu por 19 razões. Primeiro, pelas levadas, segundo, visitar o mercado dos lavradores, o Porto Santo, como eros santos de espada em Câmara de Lobos, ficar hospedado numa quinta, percorrer as estradas longas e sinuosas da região, descobrir a conexão flamengo do Funchal, visitar o Corral das Freiras, aprender e dizer, provar o goal e o mal vazia, mergulhar nas piscinas naturais do Porto Menês, comer espetada assada na brasa, passar por um teste de nervos no Cabo Jirão, apreciar as flores, ver a poncha, degustar umas lapas junto ao mar, passear acima das nuvens, descer pelo monte, num quarto de sexto, visitar uma quinta no norte da ilha, descobrir o interior do museu do CR7. Portanto, nós votamos a favor ao nosso e também ao do CDS, pedindo apenas que façam um pequeno reparo, passar de 11 para 12, porque foi a 12 de dezembro que recebeu o galardão em 11. Legenda Adriana Zanotto